Raimundo Nonato Souza Neres, 55 anos, é acusado de abusar sexualmente de uma adolescente, neta da companheira dele. Um dos abusos teria sido presenciado pelo irmão da vítima, que quando soube, logo decidiu comunicar à mãe. Na delegacia, o homem negou o crime. Já a adolescente contou para a mãe que os abusos foram cometidos à força. A vítima, que é deficiente física, já passou por exames e foi encaminhada para acompanhamento psicológico. Raimundo segue preso à disposição da justiça.